Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como desenhar essa planta aqui passo a passo, então vamos começar o vídeo de hoje. Então gente, vamos começar, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser um quadrado, né? Para a gente começar a fazer. Você tem que ter em mente, gente, que todo desenho que a gente for fazer a gente vai usar formas geométricas como pré-esboço para a gente conseguir fazer o desenho. Então eu fiz um quadrado grande e depois eu fiz duas bolinhas dentro dele, né? Que vai ser o olho do nosso personagem e fiz duas bolinhas dentro do olho dele para ser o brilho. E fiz a boquinha dessa forma, então é bem fácil, né? Então olha, está ficando assim. Agora eu dei uma apagada em cima e estou fazendo a parte do vaso que eu vou fazer um retângulo bem fininho. Depois eu fui fazendo as plantas que eu fiz, tipo um triângulo, né gente, assim. E basicamente é só isso que você vai fazer para você fazer o seu desenho, né? E agora, né, eu vou dar uma contornada, né? Vou dar uma ajeitada, na verdade, né? Com a lapiseira, estou dando uma ajeitada no nosso desenho. E estou arredondando, né? A ponta de baixo, né? Já que é um vaso, né? Não é bem quadrado assim. Então, agora eu vou contornar com essa caneta permanente, né, gente? E também com a caneta esferográfica preta, né? Aquelas canetas que a gente utiliza na escola, que a gente tem em casa. Então, fui utilizando ela e deixei o olho, né, gente? Com aquelas duas bolinhas brancas, né? E fiz a boquinha, né? Tudo bonitinho. E as linhas da borda eu fiz mais grossas e as linhas de dentro eu fiz mais finas. Isso é o estilo de desenho que você escolher fazer. Se você quiser fazer linhas mais finas, pode fazer, mais grossas. Isso depende do seu estilo, né? Eu gosto de fazer linhas grossas nas bordas, né? Eu acho legal, então é um estilo meu. E aí, eu só vou pegar a caneta em gel pra fazer um detalhe, mas você pode usar corretivo em caneta também. E agora, vamos colorir. Eu peguei o lápis marrom e comecei a dar uma sombreada, né, gente, nas bordas. Eu gosto de fazer isso nos meus desenhos. É um detalhe, assim, que eu sempre faço. Então, é uma dica legal porque dá um aspecto de profundidade e o desenho fica bem legal. Então, é isso que eu tô fazendo, né, basicamente nessa parte, né? Então, fui sombreando devagar. Depois, eu vim com o marrom mais claro e fui passando, né, por cima do marrom escuro e fazendo um sombreado. E você tem que lembrar que você tem que saber colocar a força certa no lápis. Você não pode apertar muito, tem que ter paciência pra colorir. Esse desenho levou apenas 10 minutinhos pra fazer. Então, é um desenho rapidinho, né, gente? Não tem segredo. Então, na parte de cima, né, que ainda é um vaso, eu vou fazer o mesmo processo que eu falei. Então, eu peguei o marrom e fui colorindo as bordas, né, fazendo um degradê. E depois, eu vim com o marrom claro e passei por cima pra deixar tudo alinhado, né, bonitinho. E agora, vamos fazer a folha. Eu peguei o verde mais escuro e passei no começo, né, da folha, fazendo um degradê, né? Então, foi isso, né? Fui passando assim. Não tem erro, é só você indo fazendo comigo que você vai conseguir. Peguei o verde claro agora e passei por cima do verde escuro e fui passando em todas as folhas. como eu falei anteriormente pra vocês, né? Então, é isso. E agora, peguei o amarelo e tô passando por cima, né, pra ficar bem legal. Então, é isso, né? Não tem segredo. É só você ter paciência e fazer junto comigo que com certeza você vai conseguir fazer. E coloquei o arroba do meu Instagram, né? Você pode assinar com o seu nome. E o desenho de hoje, gente, foi basicamente esse aí, né? Então, gente, o desenho ficou assim, né? Então, tomara que vocês gostem, né? E foi bem fácil de fazer, como eu expliquei pra vocês. É só você ter paciência que você com certeza vai conseguir fazer esse desenho. Então, deixa o like, se inscreva no canal. E esse foi o vídeo de hoje. E aí